Oração Ave José Ave José, cheio de graça divina, o Salvador repousou em vossos braços e cresceu sobre os vossos olhos. Bendito sois entre todos os homens, bendito seja Jesus, o Filho divino de vossa virgem esposa. São José, dado por Pai ao Filho de Deus, rogai por nós em nossos pensamentos de família, de saúde e de trabalho, até os nossos últimos dias, e de dignai-vos socorrer-nos na hora de nossa morte. Amém.